Na Avenida Itapetinga, os ciclistas se reúnem para lembrar a morte de um colega. Em faixas, escrevem mensagens de paz e segurança no trânsito. A ação faz parte de um movimento internacional, realizada sempre que um colega é morto no trânsito por um veículo motorizado. O ato desta vez é para lembrar a morte do seu João Batista, de 56 anos. O ato acontece no mesmo lugar, onde há seis dias, seu João foi atropelado por um motorista embriagado. Então a gente pede respeito, pede mais amor, porque a legislação não está sendo respeitada. Então a gente pede cada vez mais que a gente passe a respeitar o próximo do trânsito. Os filhos do ciclista também participam da manifestação e se emocionam com o ato. É muita tristeza para mim, perder um pai cedo, né? É difícil, é difícil. Ele caminhava por aqui sempre com a bicicleta? Sempre, sempre. Sempre vinha do trabalho e passava por aqui. Eu até acompanhava ele algumas vezes. E aí é duro para mim, para toda a família. O coração partiu. É. Dá dois saudades dele e gratidão por todo mundo que está aqui. Em seguida, a bicicleta que era da vítima foi colocada em um posto. O ato de pedalar muitas vezes esbarra na falta de estrutura das vias e no desrespeito de alguns motoristas que estacionam seus carros nos lugares destinados para a turma do pedal. Porque é uma ciclovia e tinha que estar livre para o ciclista passar. Mas, no entanto, se você for observar, está cheio de carros estacionados ao longo de toda a ciclovia, inclusive mesas de bares ocupando a ciclovia. A manifestação terminou com balões brancos e ciclistas dando uma volta na avenida, em homenagem ao seu João Batista. Tchau, tchau, tchau.